Oiê, tudo bem? Chegou a hora agora de um momento bem delicado na decoração aqui de casa, que é a colocação de quadros, né? Aonde eu quero colocar? Que tipo de obra eu quero colocar? Será que eu vou colocar só fotos minhas? Eu vou colocar coisas que eu trouxe de viagem? Então eu reservei aqui alguns espaços na casa para pendurar quadros e a gente vai falar sobre isso hoje. Quer ver? Exatamente isso, gente. Olha, eu tenho uma teoria que é muito importante, realmente. É na hora que você for colocar quadros na sua casa, você não pode colocar só porque combina com o sofá ou porque tem a ver com aquele ambiente. Ai, no banheiro eu vou colocar alguma coisa que tenha a ver com um cara de banheiro. Não precisa isso. O importante, na minha opinião, na hora de você colocar quadros na sua casa, é que você tem que entender que aquela obra, aquela história que você está colocando ali na parede, ela vai interagir com você todos os dias. Você vai olhar para aquela obra quando você passar por ela, porque você não pode simplesmente ignorar que existe aquela história, sabe? Porque com o tempo a gente acaba, ai, já nem lembra dela. Mas não, às vezes você tem que parar e ficar observando essa história e ela tem que conversar com você. Então, eu tenho aqui alguns espaços em casa. Olha, por exemplo, esse aqui, ó. Aqui eu estou numa dúvida, gente, danada, que eu não sei o que eu faço. Se eu coloco um espelho redondo, que está vindo aqui para casa, um espelho redondo, que eu acho que sempre foi uma ideia botar ele aqui. Ou se eu coloco uma obra grande, também de natureza. Porque aqui a gente já tem essa obra aqui, né, que é do sertão de Pernambuco. Essa daqui, que é de uma artista de Belo Horizonte. Eu tenho também essa parede aqui, ó. Então, essa parede que eu acho ela, por si só, belíssima, né, já é uma obra de arte. Eu posso colocar o espelho aqui também, se for o caso, né, ó. Cadê meu dedo? Aqui, ó. Aqui meu dedo. Eu posso colocar o espelho aqui, a arte aqui. Ou o espelho aqui, a arte aqui. E deixar aqui. É mais fácil por baixo. Aqui. Ou deixar sem nada. Eu estou namorando essa história. E é isso que eu aconselho você a fazer, viu, gente? Namore o seu espaço. Observe esse espaço antes de você colocar. Olha como está bonito e branco, né? Está vendo essa obra? Ela é uma obra que, na verdade, é um papel de embrulhar presentes. Acredite no que eu estou te dizendo. Era uma loja muito bacanuda, de decoração chiquérrima, lá em Buenos Aires. E foi a minha primeira viagem. Eu nunca tinha viajado para o exterior. E, claro, que eu não tinha dinheiro para comprar nada dentro daquela loja. Então, quando eu estava saindo, esse daqui era o papel de embrulhar as coisas que as pessoas compravam. E eu pedi de presente. E uma, me dá um papel desse. Ela me deu. Eu acho que você é um menino doido. E aí eu fiz um quadro com isso, né? Olha que legal. Olha. Isso aqui, na verdade, você vê que está até amareladinho e tudo. Porque foi a minha primeira viagem para o exterior, que no caso foi Buenos Aires. E transformei num quadro. Ou seja, isso daqui não é simplesmente porque é lindo. É porque fala comigo. Inclusive, essas molduras que eu faço. Todo mundo me pergunta isso. Ah, onde que você faz os quadros? Onde você faz essas caixinhas de acrílico? Olha. Está vendo essas caixinhas de acrílico aqui? Olha que interessante. Isso aqui, cada coisa aqui tem uma história. Então, a gente tem Paris, Londres, Nova York. Isso aqui, na verdade, são cartões de... Cartões. De, tipo, mandar cartão para as pessoas que eu comprei numa loja. Só que ele era tão maravilhoso que eu mandei fazer caixinhas de acrílico. Olha como eles são, olha. Está vendo? Aqueles cartões que quando você abre, ele faz esse desenho. E eu achei isso tão maravilhoso que virou essas caixinhas de acrílico. Que é isso que eu queria... Muitas pessoas que já viram isso ficam me perguntando. Luf, onde que você faz essas coisas? Olha, tem mais ou menos... Eu estou em São Paulo desde 2008. Hoje a gente está em 2018. São 10 anos que eu trabalho com a mesma empresa que faz toda a parte de quadros para mim. Que é a Capricho Molduras. Vou deixar aqui, ó. Capricho Molduras. E eles fazem tudo para mim há mais de 10 anos porque eles fazem para elas, na verdade. Vamos lá comigo? Vamos fazer isso. Eu tenho que buscar uns quadros e eu vou levar você comigo lá. Tá? Então eu vou aproveitar que a gente está falando sobre isso. A gente vai lá buscar. E vocês vão conhecer duas figuras, assim, impagáveis que a Berenice e a Ana. Num dos lugares que eu mais adoro. Porque lá, enfim, você se sente realmente no passado. É muito legal, gente. Vocês vão adorar. Mas enquanto isso, deixa eu te mostrar outra coisa aqui, olha. Está vendo essa parede aqui, ó? Todo mundo falava, ah, o que você vai fazer aqui na estante e tal? Está vendo que tem quadro aqui no chão? Está vendo, ó? Aqui no chão. Tem coisas que eu ainda não decidi que eu vou fazer aqui. Então eu vou colocando tudo que eu tenho aqui para a gente poder decidir o que fazer. Eu ainda não decidi. Mas eu acho que essa parte aqui, eu queria botar tudo de quadro e ali também. Mas uma coisa que ficasse harmônica e bacana. Tá? Olha isso aqui também, ó. Foi a Capricho e Molduras que fez. Tudo, gente. Tudo. Eu também quero resolver aqui, ó. A entrada, que eu queria ter alguma coisa. Eu não sei se eu ponho ganchos ou se eu ponho um quadro. Alguma coisa que eu preciso aqui para esconder essa caixinha de energia. E nós ainda não falamos sobre o lavabo. Olha só. Eu ainda vou fazer um programa para a gente, tá? Falando sobre o lavabo. Mas olha como eu tenho espaços aqui no lavabo. Olha. Tá vendo? Olha o lavabo. E ele é redondinho e pequeno. Então, são esses, na verdade, os desafios que eu estou e que eu quero colocar com arte. Mas, lembrando, e isso é muito importante para você fazer também na sua casa. É importantíssimo que seja lá o que você decidir o que você colocar. Tem que ter uma relação com você. Tem que ter uma forma de se comunicar com você. Então, eu mandei enquadrar algumas coisas, algumas obras. Coisas que eu já vim aguardando também há bastante tempo. E eu estou indo lá buscar e quero que você vá comigo. Estou aqui na Avenida Angélica. Chegaram na Capricho. Eu me lembrei de uma coisa muito legal. Elas não têm o nome na frente. É só o número e essa casinha amarela. Que lindo. Número 2154. Pode entrar. Oiê. Oi, tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Cadê a Bere e a Ana? Estou aí. Oi, Bere. Oi, Ana. Amore. Pode entrar? Dá vontade. Oiê. Oi, Ana. Bom dia. Posso gravar vocês? Eu falei eu preciso. Não, Maria, que surpresa. Preciso mostrar essas mulheres. Não ajeitamos nem. Olha a Ana. Bom dia, amor. Tudo bem? Tudo e você? Olha o que é Capricho, gente. Dez anos. São dez anos, Ana. De que? De Capricho? A gente está junto. Ah, mais? Desde 2008. Ah, é verdade. Sabe o que é mais? Quando eu vim de Londres para fazer uma exposição aqui, era 2017. Então são onze anos. Quantos anos existe a Capricho? Vinte e nove. Vinte e nove? Ela que cuida de mim, gente. Ela e a Bere. Que lindo. De tudo. Não existe nada na minha casa que não é feito aqui. Você sabe disso? É verdade. Nada. Eu sei. Olha, gente. Agora que isso aqui que eu acho mais legal. Posso mostrar mesmo? De verdade? Pode. Peguei você de surpresa. Pegou, pegou, pegou. Você sabe que a galera fala assim, como assim, Lu, você abre a porta e já está gravando? Então, isso, né? Você leva com... Que surpresa. Olha aqui, gente. Uma surpresa boa. Ela faz, elas fazem obras, os grandes artistas e grandes nomes, na verdade, aqui em São Paulo e no Brasil. Só que vocês também fazem exposições, pinacoteca. Não vai aqui? Conta aí pra gente. É, a gente monta bastante instituições. Né? Isso é bom. É, conta exposições que você está falando, né? É. Também. Instituições, né? Esses dias você estava fazendo... As exposições. O Sesc. Não sei se pode falar nomes aqui, pode? Eu não sei se pode falar, mas a gente... Gente, não pode falar nome. Eu vou cortar isso. Eu vou colocar pi... Não, eu vou colocar... Pode sim, né? É uma propaganda, né? Sesc, Mac, Mã, Pinacoteca. Mesmo lá... Ai, olha que lindo isso. Isso é um álbum que veio que a gente vai emoldurar. Que vai emoldurar. Isso. Então, gente, vocês acham que eu estou metido ou nem? Fazendo esse lugar o mais legal que tem. É. E clientes bacanas, né? Clientes que gostam de arte, que começam suas coleções. Isso aí, isso é muito bacana. Espera aí, isso aqui é meu. O que é seu? Esse aqui, ó. Ah, é? Olha aqui. A gente não conhece, mas chegou antes do tempo. Olha que lindo. Ah, não, gente. Eu já posso mostrar aqui, ó. Essa daqui é a mesquita azul, que é mais ou menos parecida com aquilo que eu mostrei pra vocês agora lá em casa, daquelas caixinhas de acrílico. Então eu trouxe, isso também era um cartão. Ai, que legal, ela botou na lua. Você viu que eu não queria encostar a mão, né? Linda, eu amei. Nossa. E que acabamento, hein? Olha que legal. Então vocês fazem não só moldura, mas caixa de acrílico. Tudo que você precisa. Acrílico. Olha, nem sei o que a gente não faz. É, adorei isso. Nem sei o que a gente não faz. Quem tá curioso aí pra eu poder ver as obras que eu pedi pra emoldurar e como que eu vou botar lá em casa? Hum? Tava você escondendo de mim, Berê? Não. Olha, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. E você sabe que eu tenho notado isso muito legal. O carinho que vocês têm com... Eu vou falar que a gente tá junto há 11 anos, eu descobri agora. 11. E é muito legal. Quando vocês forem fazer qualquer coisa, vocês têm que achar pessoas assim, que cuidam algum carinho. Principalmente coisas que... A gente cuida mesmo. E não é? Não é? Olha que lindo isso, gente. Maravilhoso. É. É, Eduardo Mulete. Ah, eu falei que... Sabe o que eu queria fazer? Uma foto disso. Porque isso eu acho uma arte, sabe? Ai, mostra essa primeiro. Olha isso. Quem reconhece o sim? Ai, que legal. Deixa eu pegar essa. Vamos colocar tudo lá em cima da mesa e aí a gente vai ver junto. Ah, gente. Gente, isso aqui, pra quem lembra... Nossa, ficou lindo. No teto da minha cozinha. Eu vou abrir, vou colocar tudo aqui em cima da mesa e a gente vai ver juntos, tá bom? Olha aqui a primeira obra. Você não vai acreditar. Sou eu. É pequenininho. Sabe por que eu quero ter essa obra lá em casa? Eu já contei pra vocês por que eu quero ter essa obra, meninas. Eu vou mostrar aqui pra todo mundo e pra vocês. Uma vez eu fui fotografar uma arquiteta... Por favor. Eu fui fotografar uma arquiteta e ela tinha a foto dela criança. Do lado do espelho do banheiro dela. Eu falei, nossa, por que você tem sua foto criança aqui? Ela falou, porque a gente não pode esquecer que a criança que vive dentro da gente não pode morrer. Então eu deixo essa criança aqui pra lembrar que eu preciso fazer ela feliz todos os dias. Ou seja, fazer a gente mesmo feliz todos os dias. E é claro que eu falei, eu quero fazer a mesma coisa. Então agora eu tenho a minha foto pra lembrar que a minha criança interior... Não é um bom ensinamento isso pra gente? Nossa, maravilhoso. Obrigado, tá lindo. Ai, gente, a gente envelhece, mas olha, a cara tá com a mesma energia ainda. Olha que eu ganhei também de uma amiga que segue aqui o canal. Me mandou esse bordado que ela faz, ó. Ela mesmo faz. Que é lindo. Fiquei muito apaixonado por esse trabalho. E elas colocaram numa moldura dessa cor aqui. Que cor que é essa daqui? É esse cupinho envelhecido. E envelhecido. Ficou lindíssimo, ó. Essa também, ó, são duas obras que eu ganhei da Nauratim, que é lá de Brasília. Ela mesmo que é a mesma que faz. E me deu de presente. Estava esperando o dia de ser enquadrado. Olha o que que tá aqui, que vocês acompanharam. Que também é um desenho que fizeram de mim tomando um chá. E eu vou já colocar o crédito de todo mundo aqui nos descritivos do vídeo, viu, gente? Muito obrigado pra vocês verem que eu dou muito valor pras coisas que vocês me mandam. Olha que lindo, né? Ficou muito lindo, né? Da Nauratim, de Brasília. Esse aqui atrás, ó, é uma casa que eu já mostrei pra vocês também, que tem aqui no vídeo. Que é da Carla Bach, lá de Porto Alegre. Esse é o desenho original, feito em Namquim, que ela me deu o original. Que honra, hein? E esse daqui, o famoso sim do meu teto, que já não existe mais o teto. E agora tem o sim. Eu contei pra vocês isso, né? Que lindo. Olha que máximo que ficou. E aí, gente? Escreve aqui embaixo pra mim onde vocês acham que eu posso colocar cada uma dessas obras. Lembrando que tem o banheiro, o lavabo, aquela área dentro da estante e ali na subida da escada. Então, vai escrevendo que eu quero escutar vocês, tá? Enquanto isso... Tem mais obras? Tem? Vou buscar mais. E vai. Estão finalizando. Eles estão finalizando ali e ainda tem duas obras grandes que a gente não vai ver hoje, mas a gente vai ver num outro episódio que eu vou falar só sobre a colocação dos quadros mesmo. Onde eu decidi depois de tudo que vocês escreveram aqui, tá bom? Eu fiquei apaixonado com essa daqui, ó. De quem que é essa foto? Eduardo Mulaert. Nossa, ele é maravilhoso mesmo, né? E essa aqui que você gostou também é da Alice Guedes. Deixa eu ver. É, exatamente. Eu tô nessa fase... Gente, você sabe o que eu tô querendo? E essa aqui também que você gostou é do Luiz Martins também, ó. Ai, é linda mesmo, gente. Gente, olha que lindo esse trabalho do Luiz Martins. Já vai fazendo um carnezinho pra você adquirir. É verdade. Olha, segue aí, gente. Vou deixar aqui o endereço do Luiz Martins pra vocês seguirem todo o trabalho dele, né? Que daí a gente já... É muito bom vocês seguirem o trabalho de todo mundo. Olha que lindo isso aqui também, gente. Que coisa mais maravilhosa. Muito legal. Olha, vocês estão vendo esse quadro, esse desenho? Eu tô querendo fazer no meu banheiro uma coisa assim, sabe? Que tivesse cenas de nu... Sabe? Ou de alguma coisa interessante. Eu acho super legal. Porque, na verdade, gente, é isso. Na verdade, somos todos Luiz. Claro. Nascemos Luiz. Nascemos Luiz. E eu quero fazer isso no meu lavabo. Vamos ver. O que você acha? Escreve aí. Então, a Alice é uma artista super jovem. Ela tem 19 anos. E foi uma exposição que nós montamos pra ela na agência Matilda. Matilda é uma agência de conteúdo. E ela procura dar voz a quem não tem. Então, foi muito bacana. Ela vendeu super bem. Ela desenha. Foi, assim, muito querida. Foi o dia de glória dela. Ai, que legal. Você precisa conhecer pra ela falar realmente pra você a vivência dela nesse dia. Nesse dia. Olha que lindo, gente. Ela tá escrita assim, ó. Estou me diluindo. Olha, uma artista que não tinha voz. Agora, ela não só tem voz, como ela tem espaço. Porque eu tô mostrando ela aqui também. E ela vai pra minha casa. Esse aqui é meu, tá? Ah, ok. Já tô. Pode botar no meu carnet. Já vou fazer o seu carnetzinho. Olha o que a Berenice acabou de chegar aqui. Esses desenhos, gente, eu comprei lá em Seoul, na Coreia do Sul. E eles são desenhos, olha. Olha a delicadeza desse traço. E eu entrevistei esse cara lá, conversei com ele. É muito legal. E são quatro dessas. Estão lindas. Adorei. Imagina a composição. Olha isso, a delicadeza. Vocês estão tão curiosos quanto eu pra saber como vai ficar isso em casa? Eu nem tô tocando porque eu tô sem luva. Olha aqui a quantidade que eu tô levando, gente. Então... E ainda faltam uns grandes que a gente tá fazendo. Mas agora chegou a hora de pendurar. Agora eu quero saber o seguinte. Quando é que vocês vão lá em casa? Pra gente ver isso. É só você marcar, chamar, estaremos lá. E botar o café no... O café no coador. Estou curiosa pra ver o resultado. Então, vocês vão montar... Depois de montar tanta exposição chique por aí, vai montar a exposição da minha casa agora, hein? Ah, é isso. Não é uma exposição, mas olha... Não é questão de ser chique, é questão de ter um capricho. Capricho. Ah, agora eu gostei. Vamos lá, então. Cheguei em casa, desembrulhei os quadros e agora eu estou com um problemão. Aonde que eu vou colocar todas essas coisas, né? Até porque eles ainda estão chegando. Mas olha que demais. Olha, eu já tenho algumas ideias que eu vou falar pra vocês agora. E eu vou perguntar o que você acha, né? No caso, eu tenho esse espaço. O espaço lá do lado da televisão. E a única certeza que eu tenho... Ah, gente, olha aqui. Aproveitando que eu estou passando por aqui. Ontem eu recebi a visita da Adriana Barra, minha amiga, né? Já ia falar de Adriana Barra. Da Adriana Barra e ela me trouxe de presente essas almofadas que ela faz. Que linda, né? Ficou legal no sofá? Pronto. Então, a única coisa que eu tenho certeza absoluta é que o meu sim... Olha como ficou, gente. Maravilhoso, né? Que antes era aqui, ó. Pra quem assistiu o meu apartamento antigo, ele era descascado ali, ó. Ele com certeza vai ficar aqui na cozinha. É o lugar dele, com certeza. Agora, onde e como eu ainda vou colocá-lo? Se vai estar pendurado aqui... Eu estou decidindo isso agora. Já tirei algumas coisas, subi o quadro dos macaquinhos, que talvez pode voltar lá pra sala, não sei. E já coloquei essa pintura aqui que eu recebi do Gabriel aqui nesse cantinho. Então, vamos vendo o que eu vou fazer. Bom, isso é para a gente entender e, mais uma vez, fortalecer com você de que arte, quadro, não pode sair pregando, não, tá? Tem que ter alguma história. Aqui eu estou pensando que vai ficar o espelho. E está vendo aqui atrás do computador que eu achei que eu não ia colocar nada? Talvez eu coloque esses aqui, porque eles são bem branquinhos e discretos. Então, eles vão manter a história limpa, mas bem discreta. Lá no banheirinho do lavabo, eu estou pensando em colocar essa linha, que é uma linha, assim, mais voltada pra sexualidade. São artes de fotógrafos, da Cláudia Damiani aqui, da Carla Bá, tá vendo? Eu acho isso bem interessante e talvez eu faça essa linha mais puxada pra sexualidade dentro do lavabo. E eu, eu vou me achar também num lugar muito legal pra poder me lembrar todos os dias que essa criança interna aqui não vai morrer. E vai estar sempre aqui dividindo com vocês. Então, nesse momento, é o momento que eu não tenho condições de pregar todos esses quadros pra te mostrar ainda. Até porque ainda estão pra chegar uns 3 ou 4 quadros ainda grandes. E aí, depois eu vou fazer um, no tour final, você vai ver aonde que eu coloquei e eu vou explicar tudo direitinho. Mas, enquanto isso, por favor, me escrevam aí se vocês têm alguma ideia pra poder colocar os quadros, tá bom? Uma outra coisa que eu estou pensando muito em fazer também, que eu queria perguntar a sua opinião é Não estou querendo mais ficar com televisão na sala. O que eu poderia fazer? Qual empresa muito boa de projeção? De repente, um projetor com uma tela. Estou nessa busca. Então, você vê que as coisas, elas vão se afinando. Mas também... Gente, acabei de ver uma coisa. Vocês não vão... Ainda tenho essa parede, ó. Eu posso botar alguma coisa aqui. Com certeza. Gente, eu me acho a pessoa mais engraçada. Eu falei... Ai, não, não vou fazer o pregar os quadros agora, não. Aí, eu olho pra eles e falo... Tá, só esse daqui. Só mais um. E só mais um. E estou pregando, você acredita? Se eu depois falar... Ai, não era exatamente isso que eu queria... Muda. Então, olha como é que está aqui, ó. Já coloquei esse daqui, que na verdade é um bordado lá do Mianmar. Que eu comprei bem no dia desse meu aniversário, desse último aniversário. No Mianmar. É super antigo, tá vendo? É muito bacana. É ela com a roupa típica. E aí, eu coloquei aqui a entrada do banheiro sem gênero, né? Que eu ganhei do Piloni. Que é um arquiteto que expôs na Casa Cor. Que mostra que todos os gêneros aqui são aceitos. E aí, bem em cima da piazinha, que tem uma torneira. Da Turquia. Em vez de ter um espelho, eu tenho o macaquinho olhando para o espelho. Que é muito importante, que é para a gente se enxergar. Né? É isso que eu quero dizer aqui no banheiro. Então, aqui é uma coisa da nudez. Tá vendo? É uma forma de a gente ter uma nudez artística, né? Essa aqui é da Claudia Damiani, que ela escreve um texto bem sensual, né? Aqui, da Carla Barr, que eu também já fotografei lá em Porto Alegre. Já mostrei aqui no canal. Que é bem lindo isso. Esse aqui é a capa de um livro da Tashin, que eu achei bem legal. Essa é uma exposição que eu fui em Londres, do Mário Testino. Então, aqui com a Kate Moss. Nosso amigo Andy Warrell, né? E aqui, a gente tem uma obra que eu estava mostrando para vocês lá na Capricho Munduras. E esse daqui também eu ganhei da I Don't Know Project, que eu também fotografei. Então, assim, aqui eu já reservei espaço para ver uma série que vocês vão gostar. E aqui embaixo, ó, vai ver uma foto imensa. Eu estou pegando coisas que eu acho que eu tenho em casa, que são mais assim, puxadas para sensual. Isso aqui era uma capinha de um convite, de uma exposição, para colocar para cá. Eu não sei por que eu tive essa história e eu acho que é bem legal, na verdade. Sei lá. Olha que interessante, sabe? Olha. Que tal? Então, é isso, né? A pessoa fala que não vai fazer, mas já faz, ó. Já encontrei um outro lugar por cima. Ele vai encontrando seu lugarzinho. Olha quem está ali, né? E coloquei essas obrinhas aqui e aquele meu retrato pintado ali. Então, é isso. É isso. É isso, é isso, é isso. A gente está sempre se divertindo, fazendo brincadeira com os quadros, né? Então, faz isso aí também na sua casa. Começa a brincar com os quadros, colocar as coisas em diferentes lugares, né? Porque a cada hora vai surgir alguma coisa. Agora, certamente, tudo vai se encaixar melhor quando os quadros maiores chegarem. E aí, a gente vai conseguir arrumar tudo, tá bom? Espero que vocês estejam gostando dessa minha loucura de ficar pirando dentro de casa. E também estimule você a fazer a mesma coisa aí na sua casa também, tá bom? Muito obrigado pela companhia e sigamos juntos. Aliás, já está na hora de visitar outras casas, né? Já está acabando a minha reforma, gente. Está acabando. Eu sei que vocês já falaram que... Ai, que pena que está acabando porque eu estou adorando. Mas agora eu já estou com saudade de visitar casas de outras pessoas também, tá bom? Um beijo. Muito obrigado pela companhia.